O xadar, ele disse que eu gosto tanto, mas o botão caiu. Oxi, sabe não botar, é? Menina, muito prático e fácil. Vamos lá que eu vou te ensinar. Bora. Então, o botão caiu, ficou aqui o buraquinho, né, de onde era o antigo. O que vamos precisar de botão pra repor. Esse botão, ele é bem baratinho, aqui na minha cidade é 50 centavos. Você compra ele e a pecinha de baixo, certo? Tem vários tipos, aí você escolhe o seu gosto e da cor do seu jeans, porque às vezes pede um ouro envelhecido, às vezes pede um dourado e tem vários modelos. Martelo, que é de extrema importância. E a agulha com linha pra você dar uma fechadinha aqui, certo? Você fecha na mão mesmo, não precisa ir na máquina. Olha só, dando uns nozinhos pra que você prenda e ele não caia novamente. Bem prático, você pode fazer em casa. Não precisa levar pra um lugar especializado pra fazer que eles vão te cobrar caro, certo? Qualquer jeans, qualquer peça sua que caia esse botão, você pode colocar sozinho em casa. Aqui você fechou, ok? Pode deixar bem reforçado. Pronto, agora vamos lá que eu vou te ensinar como você prender. Então, a gente pega essa pecinha, certo? Que você compra junto com o botão, você tem que comprar os dois, o botão e ela, que ela encaixa aqui atrás, ó. Vem com o buraquinho e ela encaixa aqui atrás, certo? Existe uma máquina especializada pra colocar, só que você não precisa, você pode fazer isso em casa com o martelo. Então, você vai pegar a sua pecinha, vai colocar ela onde era o local do botão, certo? Onde era antigamente, fazer um furinho assim, ó. Vendo? Encaixa o botão que você vai querer, se for o dourado, o que você vai comprar junto com a peça, aqui, certo? Vira pra baixo. Vou colocar esse apoio aqui. E vou bater com o martelo. Prepara pro barulho. Olha só. Ele fica bem fixo, pode fazer força que não vai soltar, certo? E você tá com sua calça, novamente, com o botão. Bem prático, né? Deixa eu te falar. Esse tipo de serviço aparece muito pra mim. Embora seja bem fácil e prático, a gente cobra de 10 a 15 reais. E aí você pode cobrar de acordo com o local que você trabalha, o local que você mora. E fica bem legal. Parece que foi colocado em uma fábrica. Tchauzinho, até a próxima. Ah, e lembrando, se gostou, dá o joinha. E se inscreve no canal. Valeu!